Ideal para a prática do esporte bretão, que beleza hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Vamos ouvir o hino nacional da Argentina. Emocionante a execução do hino. Agora nós vamos ouvir o outro. 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 É dado o apito inicial. O jogo começa. Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? Eu não vou ouvir o outro. Eu não vou dizer que é Angel de Maria e mais 10. Mas muitas vezes é Angel de Maria e mais 10 mesmo ou se bober a 9 ou a 8. Porque ele joga por todo mundo com a bola e principalmente sem a bola. Que jogador que é esse argentino? É, é, acho que eu vou concordar com você. Ele bem que tentou a jogada, mas a defesa chegou e desarmou. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali. Aliás, nem ele. Só sei que deu tudo errado. Messi, gol! Um golaço, sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a rendeira, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jogo. A falta está marcada. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Muito bom. As pernas do adversário são amiguinhas, tá? Não é para bater nelas, tá bom? É para chutar a bola. Senão você vai ser expulso. Meteu a bola para frente. Aranguiz. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Agora é com o Messi. Vem o passe. Olha lá o defensor, brincando de atacante. E ele aparece para o corte. Metida de bola ali para o companheiro. Sanchez. O gol. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou. Defendeu. O homem é uma parede. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. O treinador tem que chamar a atenção do time, mas depois de um gol contra começo é melhor não falar nada. Segue o jogo. Eu não sei se foi um acidente ou se foi incompetência mesmo. A verdade é que eles marcaram o gol. E ele consegue o desarme. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Vai tentar entrar na área. Lançamento por entre a defesa. Driblou. Boa jogada. Olha a bola chegando. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Tem aí uma bela chance para o Cruza. A batida. Para fora, mas foi por pouco. Aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para qualquer outra coisa. Não foi um chute que não tem perigo. São os últimos instantes do primeiro tempo. Final do primeiro tempo. Um a um no placar. O jogo é equilibrado por aqui. O Chile dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refutiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. A metida de bola para frente. A metida de bola para frente. De Maria. De Maria. A metida de bola. Olha aí. Uma grande chance agora. Olha o lançamento. Tirou dali. Acabou com a pressão. Pulga. Tentou o passe. Aranguiz. Abriu o jogo lá na direita. Passe para frente. Partiram da defesa para o ataque. Bola enfiada entre a marcação. Abriu a bomba. Ele chegou por ali para limpar o lance. Chegou a hora da substituição. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga o bola, né? O cara precisava sair. Chegou. Chegou. Carrinho limpo na bola. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Está perdendo muita chance de gol. Abriu ali pela direita. E a defesa levou a melhor na jogada. Palácio. Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Sanchez. Bola para ele na lateral. Não vai acontecer mais nada. O Juiz está encerrando a partida. Qualquer um dos dois poderia ter ganho o jogo hoje. Mas sai todo mundo satisfeito com esse empate. Algum comentário sobre a partida de hoje? O melhor de trabalhar com futebol é lembrar que depois de um jogo como esse, eles ainda pagam para a gente falar de uma partida tão boa como essa. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.